Bem-vindos ao Budog Nerd! Finalmente chegou a segunda temporada da série Westworld! Então a gente foi conferir o primeiro episódio e agora a gente vai fazer uma análise desse episódio. Fica ligado aí! E esse primeiro episódio, como em todo o Westworld, ele é contado em tempos diferentes, né? Então esse primeiro episódio começa na noite da inauguração da última narrativa do Ford, que foi o último episódio da temporada 1. É, a gente já vê logo no início desse primeiro episódio que os anfitriões realmente começam a tomar mais consciência, começam a compreender um pouco mais a função deles ali naquela estrutura do parque e vão começar uma revolta, né? E é já nesse clima que começa essa nova temporada. Como na primeira temporada a gente tem aqui o passado, o presente e a gente acha que possivelmente um futuro. No passado a gente tem o Arnold conversando com a Dolores, ainda no passado a noite da estreia da narrativa. Num presente a gente tem duas semanas passadas da noite, né? Da festa, da narrativa. E a gente tem um possível futuro quando a Dolores fala que entende tudo. Então a gente não sabe bem se é o presente isso, ela realmente tomou consciência e tá no controle, lembrando de tudo que aconteceu com ela. Ou se isso é uma possível, um spoilerzinho lá do final da temporada. E tem também aquele um dia depois da festa, né? Que a Charlotte e o Bernard, eles conseguem fugir, mesmo depois de uma armadilha preparada pelos anfitriões. E aí acabam parando num posto de controle que só a Charlotte tinha conhecimento. Malandrinha, né? Porque isso foi totalmente as escuras do Ford e do Bernard, né? Bom, a gente vê o William, né? Que é o homem de preto, acordando. E vê que ele tá muito feliz com o que tá acontecendo ali. Ele tava realmente esperando uma tomada de consciência dos anfitriões. E que eles, de alguma forma, revidassem e dessem uma nova alma ali pro parque, né? Era tudo que ele sempre quis, na verdade, né? A grande decepção ali do parque foi quando, na primeira temporada, Dolores não lembrava dele nem do amor que eles tiveram. Foi aí que ele foi ficando revoltado, né? Então, agora, quando ele vê os anfitriões tomando consciência e revidando, ele tá pronto pra porrada, né? É, um dos pontos altos, eu acho que dessa história dele que a gente já vê nesse primeiro episódio, é o encontro dele com um menino que ele logo descobre que é a consciência do criador. Do Ford. Que é o Ford, né? E nesse diálogo, tu vê que é um diálogo um pouco, assim, em tom de desafio. O garoto se mostra como sendo criador e diz, Ah, a partir de agora, as regras mudaram. E eu quero ver como é que tu vai lidar com o parque a partir de agora, né? É, o labirinto não era pra ti, mas a partir de agora, o jogo é. Então, como é que é a frase final que ele diz? Por mais que ele fuja, de alguma forma, o jogo vai encontrar ele, né? E aí, ele fica meio revoltado com esses enigmas aí do Ford. Pega e dá um tirambaço no guri. E voltando um pouco a falar do Bernard e da Charlotte, a gente lembra da cena que eles entram naquele, tipo, um bunkerzinho, assim, né? E aí, a gente encontra um anfitrião em cima de uma mesa e a gente, uah! O que é aquilo ali? Então, eles estão fazendo alguns testes, alguma coisa com DNA humano e anfitriões. E a gente fica meio, hum, o que tá rolando aí? É, a gente vê que é um posto de controle que o Bernard não conhecia, né? E só quem tinha conhecimento era a Charlotte, né? Então, é alguma experiência ou alguma troca de informações que tava rolando ali sem o conhecimento do alto escalão administrativo do parque. Mas que algumas pessoas, possivelmente da Delos, tinham conhecimento, né? Então, a gente vê, por exemplo, que ela acessando o computador ali, ela tem contato com alguém de fora do parque. Então, ali, eles citam alguma coisa de... A gente tá esperando um pacote, a gente só vai enviar ajuda pra vocês. se a gente receber esse pacote, né? É, e isso aconteceu logo após a festa. Eles estavam tentando sobreviver e chegar nesse bunker. Ele abre o tabletzinho enquanto a Charlotte se vira e aí ele encontra lá que o estado dele é crítico, né? E que ele tá muito mal. Aí ele enfia uma agulha, assim, no anfitrião, tira um líquido lá de dentro e injeta nele mesmo. E aí ele fica totalmente restabelecido, né? É, uma cena até bem tensa ali do episódio, mas que dá bem essa noção, assim. O Bernard, em algum momento, ele pode ter vacilado, pensar, será que eu sou um anfitrião ou não? Mas fica bem claro que ele toma consciência nisso e age da maneira mais racional pra se salvar ali, né? Então é bem interessante essa cena. Outra cena, que aí aparece um tempo depois, é o Bernard na praia, numa praia, e aí chegam os seguranças da Delos pra resgatar ele. E ele tá extremamente confuso, né? Ele não sabe muito o que que tá rolando. Inclusive, essa cena, ela aparece antes ali na narrativa do episódio, mas a gente acaba descobrindo que isso acontece depois. Então a gente não sabe bem como que o Bernard tava ali com a Charlotte, naquele posto de controle. De repente vai parar lá na praia, né? Essa parte não nos é contada ainda. Então fica uma informação pra gente descobrir um pouco mais pra frente nessa temporada. Em outra cena, a gente não sabe muito bem quanto tempo depois, daquela noite da festa, aparece a Dolores, né? Bem diferente, né? Fria, bem dominadora, bem líder da Revolução ali, né? É, a gente vê ela matando o humano, as pessoas que estavam ali naquela festa do Ford. A gente vê ela perseguindo as pessoas no deserto e ela tem um comportamento bem dominador e já revolucionário mesmo, né? A gente vê que ela assumiu um pouco a personalidade do Wyatt e até, inclusive, com o Ted, a relação é interessante porque ela domina bastante e ele fica com aquela coisa de não... Ah, ele é bem bobão, né? Vamos comer. É, ele não sabe bem o que que tá acontecendo e ela tá realmente liderando aquele movimento. E não só ele, como outros também, né? No fim da temporada 1, a gente acaba vendo a Meeve voltando pra estrutura em si do parque, não pro parque mesmo, né? Mas a gente fica um pouco na dúvida se, de fato, ela tem uma autoconsciência, se ela realmente tomou essa decisão de voltar ou se essa é uma parte de uma narrativa nova que fizeram pra ela. Então, isso é algo que a gente só vai descobrir mais pra frente, né? É, na temporada passada, a gente vê que, de alguma forma, os movimentos dela estavam num script, estavam nos comandos pré-programados da personalidade dela. Mas a gente sempre fica na dúvida se ela tá realmente seguindo esse script, essa programação ou se, de alguma forma, essa maneira como ela age, essa agressividade, inclusive, dela tá, de alguma forma, ligada a uma autoconsciência já dela também, né? E na temporada 2, agora, nesse primeiro episódio, ela parece também bem dominante. Ela e o Hector acabam exterminando a galera toda que trabalha ali na empresa, né? E tu vê que a empresa fica bastante sem controle nesses dias, assim. É, eles encontram o Lee, que é um dos responsáveis por criar narrativas pro parque e ela acaba fazendo ele de refém, pensando que ele poderia ajudar ela a encontrar a filha. E o Lee acaba fazendo o que a Miv manda na tentativa de sobreviver também, já que ele vê um monte de humanos sendo exterminados ali naquele lugar, né? Outra coisa interessante que a gente vê nesse primeiro episódio é que, de alguma forma, os anfitriões, eles têm alguma ligação mental ou de programação que faz eles, de alguma forma, se comunicarem, né? Tanto que, numa cena, o Bernard percebe uma emboscada, né? Ele avisa os humanos que estão com ele. E, em alguns momentos, alguns humanos dão o comando pra eles pararem e congelarem a atividade motor em si e eles não obedecem. E já no final do episódio, a gente descobre a existência de um mar enorme, que talvez seja uma ligação entre os parques. Ali a gente não sabe bem ainda, né? E nesse mar, aparecem quase todos os anfitriões mortos. E aí, a câmera vai pro Bernard e ele diz que ele é o culpado por tudo isso. Então, a gente não sabe a dimensão do que rolou ali, né? Se, de fato, ele foi ali e matou um por um, se ele deu algum comando específico, o que que rolou, que estão todos boiando ele na água, né? É, tem muita história mal contada ali. A gente vê um tigre de bengala morto ali. Então, é uma criatura que não deveria estar ali no parque do Westworld. Então, a gente vê que eles acabam identificando esse animal e dizendo, não, esse daqui é do parque 6. E aí, a gente, opa! A gente já suspeitava que tinha mais um parque. Que era o parque dos shoguns, dos samurais. E agora, a gente tem uma nova informação. Então, fica muita coisa pra desenvolver agora nessa segunda temporada, né? Esse episódio acabou deixando mais pontos de interrogação, mais curiosidade e uma loucura imensa pelo próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!